Música O ministro do esporte, Aldo Rebelo, visitou Jundiaí no último sábado. Ele se reuniu com o prefeito Pedro Bigardi, secretários municipais, diretores e vereadores para tratar de projetos esportivos previstos para a cidade. Entre eles, uma praça de esporte e cultura, duas praças da juventude e dois centros de iniciação ao esporte. A praça de esporte e cultura é uma ação do PAC, do Ministério da Cultura e do Ministério do Esporte, porque o equipamento tem área destinada à cultura, anfiteatro e tem também áreas destinadas ao esporte. O centro de iniciação ao esporte é também uma obra do PAC, mas exclusivamente para o esporte. E a praça da juventude são equipamentos mais destinados ao lazer. As duas praças da juventude, que já era uma ideia desde o ano passado, que eu tinha conversado com o Aldo e agora nós protocolamos, a Secretaria do Esporte já protocolou esse ano, e os dois centros de iniciação ao esporte, que é formação de atleta, mas nos bairros mais carentes. Temos também a PEC, a Praça de Educação e Cultura, que já é do ano passado. A gente está concluindo agora a montagem da licitação para poder colocar a obra em andamento e quem sabe já concluir ela ainda esse ano. O valor de cada um dos projetos gira em torno de 4 a 5 milhões de reais e a iniciativa do governo federal faz parte do plano de nacionalização dos benefícios da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O governo vai cooperar com as cidades dentro da sua vocação específica em cada esporte e também para deixar um legado, porque a Copa e as Olimpíadas passam e você tem que deixar uma infraestrutura. A vinda do Aldo para cá vem a fortalecer as nossas entradas nos processos, nas solicitações para a Praça da Juventude, CIE. Também é um grande indício que nós poderemos ter a erradicação aqui do basquete da Confederação Brasileira instalada na cidade também. Eu acho que é muito positivo realmente a gente poder dar andamento nesses projetos que já estão protocolados no Ministério.